FALENTIL MAGLIMAN CROWAD POVO UNIAN DURANTE FUNU BA LIBERTAÇÃO NACIONAL LORANDRO NULU FULAL AGUSTO, ESTADO TIMOR-LESTE COMEMORA ANIVERSARIO BA DALAHAT NULU RESENUALU FORÇA ARMADA BA LIBERTAÇÃO NACIONAL TIMOR-LESTE CA FALENTIL ODE DIGNIFICA ONRA BA COMBATENTES LIBERTAÇÃO NACIONAL SIRA NABÉ, HO ATEMBRANI LUTA IETINAN RUANULU RESENGAT NELARAN HO DI LORI TIMOR-LESTE SAI LIVRE NO INDEPENDENTE VETERRANO LORRENÇO ZE CABRAL ALIAS TANGI DI GERRA HATETEN, BA INHIR TAMA BALORAN RUANULU FULANG AGUSTO FORÇA FALENTIL SIRA COMEMORA COMEÇA PERPARAAN HO DI TIRU MALU HO INEMIGU IHA BATALHA HO DIHA TUDU BAMUNDU KATAK FALENTIL IHA AILARAN SEI EXISTI Quando LORRENAR 20 DE AGUSTO, POR EXEMPLO ANSE DOMINGO, OSCEI OURI HABANI AMI NAPILAMO OSCEI OURI PREPARA, ALBUN MIBETA, PUS SEIJAKARGATEGATU AITU AINÉ, ANTÃO AMI COMEÇA A FAIAR UNA FORÇA E a âmbito comemoração de Loro em Valentil, e o domingo, provedor, a junta da boa governação, PDAZ, Rigoberto Monteiro, informa, aniversário, força Valentil, com missão ida, para a libertação, pátria. No Olinlorn, FFDT tem que continuar, luta para a libertação, povo. Tamba papel, força siren, mas que assegura, estabilidade, país. Não protege, direitos humanos, ou instituição relevante, Sira. O aniversário, para a Valentil, no FFDT, ele vai ter, no Rádio, no Rádio, e o missão, Valentil, para a libertação, pátria. O Olinlorn, FFDT, tem que continuar, luta para a libertação, do povo. Boa, devem importante, o papel, FFDT, no Olinlorn, e a Itinerária, em Macá, continuar, a tua segura, estabilidade, Estado, e a defesa, a nossa segurança, Estado, e a Itinerária. Continua apoio, e tem a sociedade, e será, devem precisar, e o FFDT, e a Itinerária. O Rússimo, é o FFDT, a tua mudança, o PDHZ, provedor dos direitos humanos, e a Justiça, a tua continua, protege, direitos humanos, e a Itinerária, promove, a boa governação, e a Itinerária, e a Itinerária, Agustino de Sousa Pereira, rannessanmos, se fialdea Golgota, afirma, comemoração, loron, valentil, rannessan, loron, especial, valentil, e a Itinerária, o Bánate, tuira asuain, sıra, na be, luta, pela libertação, nacional, toda a convida, iha, ahilaran. A gente se adapta a nossa vida e defende a nossa liberdade. E espero que a gente sejam bem-vindos, a gente sejam bem-vindos e a gente sejam bem-vindos. Comemoração loram Valentil nian, badalahat nulurishunvalu, o objetivo, atu, relembravali, Valentil, no emahotu nebehalaukanar, iha ide-idak nia fileira. Espíritu Valentil nian, makahatene, hadomi, no serbi, o inspiração, o sisira nia dignidade, no determinação, hakat ba oen. Hodi serviço hemutu, atu, heri, nasão RTTL. Nunu morais, candidualdes RTTL.